Banda Tonto Sete O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cidadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cidadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Banda Tonto Sete A mais romântica Franquia do Produções Ah, você é o meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cidadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cidadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cidadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cidadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Vem, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Música Música Legenda por Sônia Ruberti